Manhã tranquila na estação das barcas da Praça 15 no centro do Rio. Houve problemas na travessia da Baía de Guarabara e quem vinha de Niterói na região metropolitana não enfrentava atrasos no embarque. Mas de acordo com os passageiros, essa tranquilidade não é comum por aqui. De vez em quando a gente fica um tempo ali esperando. O serviço podia ser melhor. A gente paga muito caro para um serviço que não tem a qualidade que a gente precisa. Eu acho que deveria fazer um sistema de modo que as pessoas não esperassem tanto tempo para entrar na embarcação. Após o incidente que deixou 55 pessoas feridas no início da tarde de ontem, alguns usuários do serviço tiveram que vencer o medo para chegar no trabalho. Se eu tivesse a opção de poder vir de ônibus eu viria, só que aí a ponte já também é muito complicada para poder vir. Então a gente se arrisca um pouco na barca. A barca HV-1 colidiu duas vezes contra o porto quando chegava à estação da Praça 15. A força dos impactos fez com que vários bancos da embarcação se soltassem. Durante alguns minutos, os passageiros feridos ficaram sem informação. A barca transportava 907 pessoas vindas de Niterói. Algumas delas reclamaram da demora no atendimento às vítimas. Vídeos mostram o desespero dos usuários e a correria em busca de ajuda. Os bombeiros foram chamados para prestar os primeiros socorros. 35 passageiros foram levados para hospitais. A empresa que administra as barcas fez um apelo para que a população evite usar o serviço durante os horários de pico. A preocupação é que a concessionária não dê conta de atender a demanda. A assessoria de imprensa informou que três catamarãs e duas barcas estão em operação e que não serão realizadas viagens extras por tempo indeterminado. A Agência Reguladora de Transportes Públicos abriu um processo para investigar as causas do incidente. A Capitania dos Portos instaurou um inquérito para apurar os motivos que levaram às colisões. O resultado deve ficar pronto dentro de 90 dias.